E aí pessoal, o bolo ficou pronto, ficou massa gostosa, mas o problema é que Kleber Taps não sabe esperar o bolo esfriar, partiu o bolo todo, virou uma confusão, mas com certeza absoluta, ficou muito gostoso, e eu posso provar e mostrar, ficou muito saboroso, ó, delicioso, hum, hum, fiquei triste, fiquei, mas está muito gostoso, não é porque ele está espatifado que ele vai ser desperdiçado, porque bonito ele não está não, mas está gostoso ele está, só faltou um pouquinho de paciência, esperar o bolo esfriar, marinha de primeira viagem, o próximo eu já sei, hum, 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 E aí E aí E aí E aí